É isso aí Brasil com ele, o grande Paraná, tá gostando aí em Paranais Unas? Esse é o Paraná realmente diferenciado escolhendo as chungas aqui Esse é o Paraná realmente diferenciado Esse é o Paraná mesmo, deixa eu ver always be that a места Esse have UpISAho Este é o Paraná mesmo Esse é o Paraná mesmo, é o Paraná mesmo Esse é o Parana mesmo Esse é o Paraná mesmo Esse aqui é o Paraná mesmo Esse aqui é o Paraná mesmo Esse aqui é o Paraná mesmo Síripei